Você sabia que dá para ganhar dinheiro vendendo suas ilustrações, mesmo que sejam ilustrações muito simples? Pois é, meu nome é Wallace Ferreira e hoje eu vim aqui trazer 5 tipos de ilustrações que você pode vender nos bancos de microstock e ter um bom lucro com as suas criações. Presta muita atenção nessas dicas que eu vou dar para vocês, principalmente no quinto tipo de ilustração que eu vou te falar. Porque esse tipo de desenho que é muito simples de ser feito, tem me gerado uma bela renda extra nas três principais plataformas para onde eu envio os meus arquivos. Dá uma olhada nesses ganhos que eu vou te mostrar. Todos os valores mostrados aqui estão na cotação do dólar. Então aqui na Shutterstock eu já recebi um valor de R$ 162,91. Na Adobe Stock o valor de R$ 91,24. E aqui na iStock Get Images o valor de R$ 89,77. Porém aqui o valor mínimo para saque é de R$ 100 dólares. Então assim que atingir esse valor eu irei receber o pagamento no Paypal. O somatório dessas três plataformas dá um valor total de R$ 343,92. Que na cotação do real, hoje o dólar está R$ 5,28. Esse valor vai ficar em real o valor de R$ 1.817,62. Beleza? Então é uma bela renda extra aí, simplesmente vendendo ilustrações. Eu peço que você já deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Porque assim você vai receber outras dicas sobre como ganhar dinheiro com as suas criações. Sejam elas fotos, vídeos ou ilustrações. Beleza? Então se você quer aprender, fica comigo até o final. Vamos lá? O primeiro tipo de ilustração que eu queria mostrar para vocês são ilustrações de padrões ou fundos, que são os backgrounds. Esse tipo de ilustração é muito simples de ser feita. Você pode utilizar cores variadas, formas geométricas. Você pode fazer padrões florais e explorar diversas possibilidades para esse tipo de criação. Você também pode criar backgrounds institucionais que poderão ser usados na confecção de sites e apresentações, por exemplo. Explore também objetos e comidas para você criar os padrões, que são essas repetições de elementos em um determinado background. E esse tipo de arte é muito comprado pela indústria textil, por exemplo. O segundo tipo de ilustração que eu queria trazer para vocês são ilustrações de personagens. Aqui você pode explorar uma vasta gama de possibilidades. Você pode fazer, por exemplo, personagens de animais utilizando o estilo cartoon. Ou você pode criar o seu próprio estilo para você ter criações mais homogêneas. Você também pode usar comidas e objetos nas suas criações, dando vida a esse tipo de elemento, simplesmente transformando-os em personagens. Então comida é um nicho que eu sempre recomendo nos bancos de microstock, porque realmente esse tipo de arte tem muita procura. Sobre a criação de personagens, cabe um aviso importante. Você não pode utilizar personagens que você vê por aí na televisão, como Naruto ou Goku, e você enviar ilustrações comerciais para os bancos de microstock. Porque esses personagens já têm direitos autorais. Então não utilize personagens famosos para vendê-los em bancos de marco. Mas isso é bom, por outro lado, porque estimula você a criar os seus próprios conteúdos. Então todo arquivo que você enviar precisa realmente ser criação própria. O terceiro tipo de ilustração que eu queria mostrar para vocês são ilustrações de logotipos e ícones. A cada dia, novas empresas são abertas no mercado e muitas dessas buscam um logotipo nos bancos de microstock. Você pode pensar nos diversos setores do mercado e desenvolver logos temáticas para cada um desses setores, sempre deixando um espaço para que o nome da empresa seja escrito no logotipo. Você também pode desenvolver ícones, que são ilustrações bem fáceis de serem feitas e são elementos representativos que são utilizados para a confecção de websites, por exemplo, aplicativos, mas também na mídia impressa. Esse tipo de arquivo pode ser vendido individualmente, mas geralmente os clientes preferem comprá-los em conjunto. Então você pode desenvolver conjuntos de ícones para você vender nos bancos de microstock e ter bons lucros aí com as suas criações. O quarto tipo de ilustração que eu queria te mostrar são ilustrações temáticas, que são ilustrações, por exemplo, para grandes feriados. Então você pode fazer ilustrações de Natal, ilustrações de Páscoa, entre outros grandes feriados, para você vender durante essas datas. Só que são ilustrações bem sazonais. Então elas só vendem em um determinado período do ano. Então você precisa se atentar a esse detalhe. Uma dica que eu te dou aqui é você buscar feriados de outros países. Então essa arte aqui do lado eu fiz para o feriado de Independência americana, que é o 4 de julho, e foi uma arte que me rendeu bons lucros no ano passado. Então você pode pensar e pesquisar sobre feriados de outros lugares. O quinto tipo de ilustração que eu queria te mostrar são ilustrações com números, que são ilustrações bem simples de serem feitas, porém que dão um bom retorno, porque as pessoas pesquisam por números o ano inteiro. Então eu te falei para você prestar atenção no quinto tipo que eu ia te falar, e esse é o tipo de arte que eu mais vendo nos bancos de microstock. Então você pode pensar em diversas possibilidades e desenvolver artes com números, por exemplo, para aniversários, descontos e promoções, e você pode disponibilizar nos bancos de microstock. Você também pode desenvolver ilustrações com calendários e datas específicas, ou por exemplo, o ano vigente, como essa arte aqui de 2021. E se você me pedir uma recomendação de que tipo de arte você pode começar a enviar nos bancos de microstock, certamente eu recomendo que você comece pelos números, porque realmente são artes que dão resultado e que vendem praticamente todo dia. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal para que eu traga mais conteúdo como esse para você. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo completo sobre o envio de ilustrações para os bancos de microstock. Lá eu dou as especificações sobre dimensionamento, o tipo de arquivo que você pode enviar e te ensino passo a passo de como fazer o upload dos seus arquivos. Beleza? Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Vá, dê!